Além do horizonte Onde eu possa encontrar a natureza A alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tata sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem frescura Porque você vem comigo Tudo isso existe lá No horizonte esperando por nós dois Porque você vem comigo Tudo isso tem valor Só vale o paraíso com amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Lá, 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 La, 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 la O que você vem comigo Tudo isso existe lá No horizonte esperando por nós dois O que você vem comigo É que isso tem valor Só vale o paraíso com amor Além do horizonte existe um lugar Unido e tranquilo pra gente se amar Comigo, comigo Agora Obrigado.